E aí pessoal, beleza? Bora apresentar esse kit aqui, lindão, coloridão de facas. Pensa num trem bonito, arrumado. Olha só, que coisa maravilhosa. O kit completão aí para você presentear o seu amor. Olha só, esse kit acompanha uma tábua de corte em PVC, resistente, durável. Higiênica. E bora lá, vamos ver o que tem aqui. Corta? Não? Então, vira o que segue. Descascador de legumes, a faquinha para legumes prática. Rô cutelo, olha isso aqui gente, olha isso. Que coisa mais linda. Mas, será que corta isso daqui? Vamos ver se corta. Você tá doido, hein? Ó, corta o cutelo. Deixa eu deixar aqui. Ó, a faquinha de serra de pão. Lindo, olha. A faca de cozinha de uso geral aí. Gente, eu tô encantado com essas peças. É bonito demais. Ó, corta. Corta muito. Gente, mais aqui ó. A tesoura, tá? Aqui ó, com um quebra-nozes aqui. E um abridor de latas aqui, tá? Tesoura de uso culinário aí. Só quem já picou cheiro verde na tesoura sabe a praticidade que é de usar tesoura no dia a dia. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho direto e eu sei a praticidade que tem o uso da tesoura na cozinha. Aí, ó, engana-se quem pensa porque é coloridinho, o material é frágil, é simples. Não. Esse material ali, o material daquelas facas é de aço inox 420C. O mesmo material da maioria das facas que a gente vende aqui, tá? Ó, boa de corte. Tranquilo. Qualidade topzera, tá? Lembrando que tudo que sai daqui vai com um ferreiro rochê aí pra você presentear o seu amor. Já sabe, né? É exclusividade nossa isso aqui, ó. Um bombom vendido em 142 países, 5 continentes. O bombom mais premiado do mundo. Não é um bombonzinho não, tá bom? É ferreiro rochê. E aqui, na casa da faca, ó. Aí o camarada vai falar. Ai, mas essa faca aí perdeu o corte, pode jogar fora. Então vamos perder o corte dessa faca aqui, ó. Isso aqui é cerâmica, ó. Cerâmica. Vamos perder o corte? Ó. Cortando nada? E não corte, ó. Corta nada. E agora, vamos ver? Simples, ó. Amulador de chairas, transversal. Gente, esse amulador aqui é... Pica das galáxias, como diz a molecada aí, né? Mas é tiozão, o mundo não fala mais isso, não. Mas, ó. Vamos dar uma passadinha aqui. Vamos ver se perde o corte? Vamos ver? Vamos ver se tem que jogar fora? Se perdeu o corte? Ó. Aí, ó. Joga fora. Quem não sabe é amular faca. Tá? Direto. Vem uma galera aí e fala assim. Ai, mas... Não sabe nada, pô. Sabe nada de faca. Aqui a gente sabe de faca. Se eu não souber de faca, eu vou saber de quê, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Então tá aqui, ó. Kit de faca. Completão aí, pra você presentear o seu amor. Casa da faca. Só vem. É. Isso aí. Beleza? Um abraço aí. Fica com Deus.